Música Nós estamos aqui carregando os ônibus para sair e participar em projetos comunitários. Essa é nossa marca na comunidade, pela qual as pessoas podem conhecer os desbravadores, que são pessoas servindo no nome de Jesus. Temos aproximadamente 20 ônibus neste lado e 10 ou 12 no outro lado. Me sinto muito bem ajudando a comunidade, porque podemos ajudar as pessoas ao nosso redor e ver o sorriso em seus rostos. Isso é muito importante para mim e eu gosto. Bom, estamos esperando 8 mil desbravadores nesta manhã que irão sair e servir a comunidade. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Essa é a nossa responsabilidade, ajudar os outros. Nossa juventude está disposta e engajada para realizar este trabalho, servir as pessoas em nome de Cristo. Amém. Desbravadores de todo o mundo unem forças para servir a comunidade em Oskos, em Viscosing. O Departamento Adventista de Serviços Comunitários liderou o grupo, organizando oportunidades de serviço entre alguns projetos nesta área. Neste acampamento existem 40 mil desbravadores e 8 mil oportunidades de voluntariado. Ou seja, eram poucas oportunidades para muito interesse. E mesmo quando as coisas não estavam bem, os desbravadores mantiveram uma boa reputação. Eles foram realmente pacientes. As coisas ficam um pouco agitadas quando nos preparamos para sair. E já tivemos que cancelar alguns projetos. Mas os desbravadores têm sido muito flexíveis. Eles dizem, estamos felizes em ajudar onde for, e o Senhor cuidará do resto. Os voluntários trabalham no jardim, pintam paredes, transportam pedras e trazem alegria às pessoas. Mesmo quando o trabalho é duro, os desbravadores mantêm uma atitude positiva e fazem um ótimo trabalho. Todos os líderes com quem conversei mencionaram um trabalho maravilhoso que estão fazendo. Isso nos deixa orgulhosos. Estamos contentes pelo trabalho que estão realizando, deixando uma marca positiva na comunidade e demonstrando o amor de Cristo com atos de bondade desinteressada. Quando voltam para o acampamento, os desbravadores têm a oportunidade de terminar o curso de serviço comunitário e ganhar o emblema. Centenas de pessoas aproveitam a oportunidade de aprender como servir. Certa vez, John Milton disse, o fim de toda aprendizagem é conhecer a Deus, e com este conhecimento o amamos e o imitamos. Não somente aprendemos de Jesus, mas somos também seus embaixadores e mensageiros. Somos agentes de mudança e pessoas que fazem a diferença. Nós falamos, estudamos, oramos e colocamos a compaixão em prática. Nossos jovens podem aproveitar essa oportunidade de experimentar o verdadeiro cristianismo. É como tocar, sentir e respirar. É simplesmente maravilhoso.